E aí, seus paradaises, como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam 100% trazendo pra vocês aí mais um videozão e hoje vamos falar novamente do Alpha 3.0 porque abriu, galera, abriu o servidor do Space Nation, né? A primeira sessão. Infelizmente, a primeira sessão não foi como todo mundo aguardava. Infelizmente, ali, tivemos alguns probleminhas logo depois de meia hora que o servidor foi aberto. Então, tivemos ali meia hora de jogo instável, né? Tudo tranquilinho, fazendo as missãozinhas. Depois, as outras, uma hora e meia, infelizmente, não conseguimos jogar direito. Algumas pessoas conseguiram fazer bastante missão, outras nem tanto. Algumas conseguiram jogar ali 5 vs 5, 10 vs 10. No meu caso, quando eu entrei em 5 vs 5, quando iniciou a partida, já começou a ter vários e vários problemas e depois eu não consegui logar direito e nem consegui fazer as missãozinhas. E eu espero que a segunda sessão, que eu acredito que seja por volta das 9 horas da noite, eu não sei se realmente é 9 horas da noite, mas estarei ali de olho para ver se realmente vai ser esse horário. E a segunda sessão, espero que seja melhor do que a primeira, né, galera? Então, vamos falar aí do evento que está acontecendo aqui na plataforma, né? Mais dois eventos, fora aqueles que nós já havíamos comentado, né? Fora aqueles eventos aqui todos, aqui atrás, nós temos mais dois eventos bastante interessantes. E o primeiro evento que nós iremos comentar no vídeo de hoje é referente à rifa, certo? Primeiro ponto, galera. Como eu não joguei o jogo mais a fundo, joguei somente meia hora, eu não sei se isso daqui é somente compra, tá? Não sei se nós iremos conseguir dropar isso daqui dentro do jogo. Mas então, vamos falar referente à compra. Cada ticketzinho aqui, nós iremos comprar com uma orb, certo? Cada orb que você conseguir fazer dentro do jogo ou fazer nessas missões aqui, né, anterior, retweetar alguma coisinha, postar ali, fazer algumas tasks aqui dentro da plataforma. Cada uma orb você consegue comprar um ticketzinho, certo? E esse ticket, os três itens que estão nessa lista aqui para a gente ganhar são cruciais, exatamente. Qualquer um dos três, se você participar e ganhar, já está valendo, já está de bom tamanho. Nós temos aqui, whitelist, essa daqui eu acredito que seria um dos principais pontos. Nós temos 500 orc, né, e nós temos mil orbs. Então, dependendo da quantidade de tickets que você tiver, né, você pode fazer a distribuição aqui ou apostar em uma só rifa, certo? Se fosse para apostar em uma só rifa, eu apostava aqui nessa whitelist. Porque nós sabemos que se você ganhar essa whitelist, você vai conseguir mintar ali a 0.02 Ethereum e com certeza você consegue vender a 0.3. Isso daqui dá mais que 10x, certo? Isso daqui é crucial. Se fosse para apostar, apostava somente na whitelist. Então, se você tiver um pouquinho mais de orb, distribua aqui entre essas três rifas aqui que são cruciais, certo, galera? E cada uma vai resetar no dia, certo? Essa daqui é a 00 UTC, se eu não me engano é a 9 horas da noite. Essa daqui, se eu não me engano, são as 9 horas da manhã e essa daqui são as 13 horas horário de Brasília, certo? Então, preste atenção nisso porque hoje já vamos ter o reset dessa daqui. Amanhã nós iremos ter o reset dessa daqui. E hoje mesmo nós aparentemente teremos o reset dessa daqui, certo? Então, duas vai resetar hoje e uma vai resetar amanhã. Então, preste atenção para você não perder nenhuma rifa porque isso daqui pode ser algo lucrativo para a gente, galera. Eu não vou perder. Infelizmente, eu não consegui participar dessas duas aqui. A hora que eu entrei já estava sold out, né? Já tinha vendido essas duas e só consegui participar aqui dessas mil orbs. Então, esse daqui é o primeiro evento, galera. O evento de Ticket, tá? Vamos lá para o segundo evento. Aonde nós iremos ver o que nós iremos aguardar no outro evento. Esse daqui é o evento do Lumicore. Aquele item que nós iremos dropar dentro do jogo ou até mesmo comprar aqui na plataforma com orb. Como vocês podem observar, o Lumicore é o item que nós iremos dropar dentro do jogo ou até mesmo comprar aqui. Esse Lumicore, ele está custando na bagatela de 10 orb, galera. Exatamente. 10 orb. E dentro dessa orb aqui, nós poderemos abrir esses baúzinhos aqui. Todos já estão sold out, porque também já foram vendidos. Eu consegui abrir dois desse baúzinho aqui. Quando eu atualizei a página, basicamente todos já tinham vendido. Então, preste atenção, porque isso daqui também reseta, tá, galera? 15 horas UTC. 15 horas UTC é meio-dia, galera. Exatamente, ó. E eles resetam todos os dias às 15 horas. Então, o vídeo vai sair antes da meio-dia para vocês já ficarem atentos, galera. Preste atenção, porque esse daqui é o mais importante. Você pode comprar quantos itens vocês quiserem. Quantos orbs vocês tiverem para comprar Lumicore, né? Vocês podem adquirir esses baúzinhos. Eu acredito que o mais interessante para a gente seria esse daqui, aonde vai nos dar a possibilidade de entrar na whitelist. Tá vendo, ó? Fiz whitelist, galera. Exatamente. Esse daqui é o mais importante para a gente. Então, eu tenho 5 aqui, ó. Lumicore, né? Já vou gastar ele aqui e tentar pegar essa whitelist. Porque, como eu já havia dito, né? Essa whitelist está para nós mintarmos, né? Esse NFT aqui. Vai ser 0.02. E na OpenSea, né? Se você for vender lá, 0.3 Ethereum. Basicamente, é um pouquinho mais do que 10x. Então, esses daqui são os dois eventos que abriram hoje. Não perca essa oportunidade, galera. Então, quanto mais orbs vocês estiverem, mais a possibilidade de estar ganhando aqui, né? Estar tentando concorrer a essa whitelist. Que nem eu falei para vocês, galera. Infelizmente, eu não sei como que está funcionando o drop desse item dentro do jogo. Pois, joguei meia hora, não tive a oportunidade de realmente saber ali a experiência de dropar esse item. Meia hora, não consegui fazer basicamente quase nada, galera. Duas, três missãozinhas ali. E o servidor já ficou instável, né? Então, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês sobre Space Nation, galera. Abriu dois eventos e o teste beta, né? Se eu não me engano, são 9 horas da noite. Nós teremos a segunda sessão. Eu espero do fundo do coração que seja um pouquinho melhor ali do que a primeira, porque a primeira ali quase ninguém conseguiu jogar direito, né? E eu vou ficar aqui de olho na plataforma e ficar de olho para o Reset, que daqui a pouquinho já reseta e eu já vou tentar pegar essa box aqui, certo? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, galera. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, não esqueça de deixar aquele joinha, galera. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.